Dia Nave Eu tô na condição, respeito o bom dia então Eu demorei pra conquistar, agora eu quero o que é bom Andar de carro importado, com os melhores do lado No Twitter, no Instagram, ser um dos mais comentados Com a pacoteira no bolso, os playboys e o aplicador Com meu cordão, com minha pulseira, meu Rolex de ouro Com a pacoteira no bolso, os playboys e o fica doido Com meu cordão, com minha pulseira, meu Rolex de ouro Vem! Dia Nave, quem manda o salto? Eu tô de bosta, N com som alto Dia Nave, o bonde voa Velozes e curiosos, vida louca Dia Nave, quem manda o salto? Eu tô de pós, Caine, com som alto Dia Nave, o bonde voa Velozes e curiosos, vida louca Vem cantar comigo, meu black luxo Traga o malote, papai Nós bota porque tem, hein? Então! Nós tamo na condição, respeita o bonde, então Eu demorei pra conquistar, agora eu quero o que é bom Andar de carro importado, com os melhores do lado O Twitter no Instagram, cê é um dos mais comentados Com as pacoteiras no bolso, depois a da fica louca Com meu cordão, com minha pulseira e meu Rolex de ouro Aí eles ficam loucos, rapaz Esse é o bonde da burguesinha Tá com medo, é? O Adi Nave, quem manda o salto? Eu tô de pós, Caine, com som alto O Adi Nave, o bonde voa Belos e os infuriosos, vida louca O Adi Nave Amor de pós, Caine, com som alto O Adi Nave, o bonde voa Belos e os infuriosos, vida louca O Adi Nave Amor de pós, Caine, com som alto O Adi Nave, o bonde voa Belos e os infuriosos, vida louca Estamos juntos, Fábio Black, sempre meu parceiro A vida é louca, mas nela só tô de passagem Por isso eu tô vivendo minha vida à vontade É desse jeito que é, rapaz Esse é o bonde da burguesinha Vai que luxo Vai que luxo Vai que luxo Vai que luxo